Olha só, a Prefeitura de Aracaju vai promover amanhã o Réveillon Online, reunido uma multiprogramação com mais de 20 horas de conteúdo, entre shows, espetáculos e filmes. Balança aí! Já pensou na possibilidade de curtir o Réveillon com atrações musicais e conteúdos online? Essa é a proposta do Réveillon Online da Fundação Cultural Cidade de Aracaju para a virada do ano, por meio do stream cultural Agile Play. São mais de 20 horas de conteúdo com shows, espetáculos, séries e filmes via stream. Além disso, a programação conta com 16 produções inéditas, que podem ser acompanhadas por meio de um celular, na frente de um computador ou até mesmo de uma televisão. O Réveillon Online é uma programação muito ampla que começa, a gente já vai disponibilizar a partir do período da manhã, os vários trabalhos de audiovisual, são seis curta-metragens, quatro documentários, duas webséries, três videoclipes e um espetáculo de circo, isso durante todo o dia. À noite, a partir das 8 horas, aí começam os shows da virada, com 18 artistas locais, todos sergipanos, todos que realizaram apresentações pela Léo de Blanc, algumas já estão postadas na plataforma Agile Play. O Cássia e a família são exemplos de pessoas que decidiram se render à programação online preparada pela Prefeitura de Aracaju. Bom, como o momento pede um pouco mais de cuidados, eu e minha família a gente optou por evitar aglomeração, evitar saídas, então esse Réveillon vai ser em casa, mas está muito longe de não ter animação. Como a gente já conhece o Agile Play, a gente vai passar o nosso Réveillon maratonando o que é de melhor na cultura sergipana. Feliz 2022 para todo mundo!